No começo Foi uma semente apenas Que com fé Fora lançada Sobre o chão Mesmo sem saber se era Fértil este lugar Mas bem fértil Era mesmo Aquele coração E discretamente Sem o mundo ver A semente A lhe brotou E floresceu Foi regada E amparada Por Jesus Minha igreja Humildemente Assim nasceu Igreja apostólica Assim Jesus orientou E a pregação Daquele sacerdote Ele aprovou Nos ensinou A compreender Coisas que o mundo Não vê É E através Desta santa igreja Ao mundo Ele se revelou Era dado Início ao mundo Uma nova era Que o mundo Até então Desconhecia Mas fazia Parte da Promessa De Jesus Que na orfandade Que na orfandade Não nos deixaria Esta era Que em intérpretos Ostentamos E ensinamos Que a era É do Consolado Cujo dia Com fervor Comemoramos Com fervor Com ternura Com ternura Carinho Prazer E muito Amor Minha igreja que outrora tão humilde se formou foi o berço da rainha que ao pai Jesus rogou que enviaste a este mundo para os mistérios revelar e mostrar para a humanidade tudo quanto ele não mostrou e veio a Santa Vó Rosa a ser nosso Consolador cumprindo o que ficou escrito no livro de São João que o Consolador viria pois Jesus nos prometeu e iluminaria ainda mais o nosso coração o que o céu a ser o que o céu o que o céu nos vemos no livro que o céu o céu e o céu e o céu o céu Amém. 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 Nos deu um santo profeta, o nosso querido e santo primaz, querido primaz. Querido primaz, querido primaz.